Tem financiamento sem entrada, que a aprovação para autônomo é diferenciada e o crédito é rápido e na hora. Estamos falando de quem? Smart. Por que? Seja inteligente, seja smart. Então, anote as ofertas de hoje, que estão simplesmente demais. Dá uma olhadinha, então, neste 1.0, ele é flex. 2014 tem airbag duplo, tem freios ABS e você vai levar para sua casa com zero de entrada, é isso mesmo. Eu tenho também Gol Geração 6, 1.0, ele é flex, quatro potas. Ano 2016, completíssimo. Sabe por quê? Tem airbag duplo, tem freios ABS e olha só, gente, de baixíssimo KM. A entrada é zero e as parcelinhas você negocia aqui com a diretoria da loja. Eco Sport tem para você também XL 1.6, ele é flex 2006. Completíssima, conservadora essa eco, gente. Entrada, R$ 7,900, você pode dividir no cartão e as parcelinhas são imperdíveis. R$ 548,00, te garanto, que falou que o fio do pincelto rola um chorinho ainda. Tem logo para você, expressão 1.6. Ele é flex, ele é 2015, ele é completo, tem airbag, tem freios ABS, kit multimídia, de baixo KM esse veículo também. Entradinha pequenininha e parcelinhas menores ainda, R$ 7,65, é smart na Rua 7 de Setembro, bem no centro da cidade de Sorocaba, para você que vem da região. E é claro, fazer contato com a loja via WhatsApp é mais fácil ainda. Então anote 1599712-1257, seja inteligente, seja smart. Obrigado. Obrigado.